MÃO MANEPE MEU MÃO MANEPE MEU Se liga aí gatinha com essa cara de piranha Hoje é o seu dia, vai dançar na minha cama Ainda um desce, pés, pés Tôbe, tôbe, tôbe Tôbe, tôbe, tôbe Tôbe, tôbe, tôbe Ela desce, repulando e chegando todo mundo Ela desce, repulando e chegando todo mundo Joga, checa, vagabundo Dá pra dropar, dois vagabundo O pão já é só maluqueiro Tu vai dar pra todo mundo Pode viver com a piranha, tá rolando, dois vagabundo Joga, checa, nó é malado Tu vai dar pra todo mundo Ei, confetives, cadê os bate-lata? Desanda, vagabunda Vem, vem piranha, vem piranha, vem piranha, vem piranha A tropa tá curtindo, a tropa tá adorando Vem piranha, vem piranha, vem piranha, vem piranha, vem piranha Chama elas que elas vêm, chama elas que elas vêm Chama elas que elas vêm, vem piranha, vem piranha, vem piranha Esse é o DD do Tally, esse para tira onda Chama elas que elas vêm Vem piranha, vem piranha, vem piranha, vem piranha Tchau, tchau.